Olá, eu sou o BR Titara e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, mais uma vez na Tier... na verdade, mais uma vez não, a primeira vez que a gente vai jogar na Tier NU, tá em Alpha, saiu recentemente, eu tô gravando no fim de semana, logo depois que lançou a Tier. Então, provavelmente, se você tá vendo essa live muito tempo depois que ela saiu, às vezes, não sei, até ela saiu e já teve algum bando, então eu não sei como é que vai estar. Pode ser que alguns pokémons que eu esteja usando aqui já não estejam mais disponíveis, mas... Vamos lá. Eu pude perceber que uma tendência nessa Tier, pelo menos, é que Climas tá bombando. Então, assim, eu buildei dois times, então vai ser em duas partes, como vocês puderam ver no título aí, essa aqui é a parte 1 e vai ter a parte 2. Essa parte 1 eu vou usar esse time de Rain Dance e na parte 2 eu vou usar um time Dual Weather, né? Dual Weather, que é dois Climas, que aí vai ser Sol e Hail junto no mesmo time. Então, vamos ver como que esse time se sai. Só antes da gente começar, queria pedir pra você não deixar de se inscrever se você é novo por aqui. E também pra você não esquecer de deixar o seu like. Se você gostar do vídeo, antes de você fechar, antes de você sair, não esquece de deixar o like. Ajuda muito o canal e me ajuda muito a saber o que vocês estão achando do conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou procurar a primeira. Não sei se vai estar rápido pra achar ou não. Bom, eu vou pausar então e eu volto assim que eu achar uma batalha. Nem precisou pausar. Esse time é... Bom, ele é relativamente fraco a Rain, mas nada também super fraco. Eu tô querendo começar com Electrode pra usar Taunt, eventualmente em Silvalli ou em... Em... Meu Deus, Cradile. Porque esse aqui pode colocar Rocks. Isso daqui pode usar Pertin Shot. Então, eu acho que Electrode é o melhor play mesmo. O meu Biart, que simplesmente destrói a equipe dele dependendo de qual que é o set desse... Desse... Desse Silvalli. O War Turtle pode ser um problema, mas... Electrode também pode dar um trabalho enorme pra ele. Então, eu vou começar de Electrode. De fato, ele começou com o Silvalli Ghost. Interessante. Eu vou usar Taunt. Predicando um Part and Shot. Pra ele trocar, de repente, pra Maruak ou alguma coisa assim. Electrode é um bicho extremamente rápido. Ele foi direto ao Maruak. Foi um excelente play da parte dele. Ele deve usar Boomerang aqui. Então, eu acho que eu vou Ux. Mesmo sendo um play... É, eu vou Ux mesmo. Ele usou Knock Off direto. Puta, muito bom play. Da parte desse cara. Tá jogando muito bem. Eu sou mais rápido. Então, acho que eu vou ser Tupar Rocks. Pra dar uma pressionadinha nesse time. Beleza. Eu não necessariamente preciso de chuva aqui. Porque meu Kindra é mais rápido que esse Maruak. Ele deve ir Cradilha agora. Então, acho que eu vou direto ao Biartic. Fazer uma Double aqui. Porque pra qualquer coisa que ele for, que não seja War Turtle ou o próprio Braviary. Mas tudo bem. Ele foi Cradilha. E até onde eu me lembro, Cradilha não tem nada pra me tocar. Vamos ver aqui. Biartic. Cradilha. Esse Core Crash já deve matar. Se ele for Defensivo Físico. Eu não sei que ele seja Max. 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 Se ele não for Bold. Eu já tenho chance de derrotar ele com esse Core Crash. Em contrapartida, ele não tem nada também que me assuste. Eu acho que eu vou usar o Super Power aqui. Eu acho que é o melhor play. De qualquer forma. Ele foi War Turtle. Eu vou Electrode pra ver se eu subo a Rain. Ele vai usar Rapid Spin, infelizmente. E ele conseguiu o Static aqui. Não era a minha intenção. Mas funcionou. De qualquer forma. Eu vou subir Rain Dance. Caso ele vá Marowak aqui. Eu vou subir a Rain. E vou tirar o Electrode. Porque ele é o meu único Rain Seater. Beleza. Volt Switch aqui é um play até que aceitável. Já que... Eu vou usar Taunt. Pra evitar que ele fique se etupando. Ele usou o Giga Drain direto. Bom play. Agora eu vou usar Volt Switch. Não vai fazer diferença se eu usar Volt Switch na verdade. Porque ele vai usar Giga Drain de novo. Acho que eu vou Toxicroak aqui. Aparentemente ele não faz nada contra mim. Ele foi Marowak. Foi um play arriscado da parte dele. Mas eu não quero gastar meus turnos. Deixa eu ver. O que isso aqui pode fazer? Na verdade ele pode dar um trabalho até que razoável. Eu não queria sacar. Mas eu não tenho muito o saque aqui. Acho que eu vou Braviar. Torcer pra ele não dar no Koff de novo. Era os Earthquakes dessa vez. Eu acho que eu vou dar Brave Bird aqui. Eu sou Scarf. Adamante. Então vai dar um dano enorme. Ele finalizou. Mas agora ele tá na range pra morrer pro meu Aquajet. Desde que ele o faça, né? Mas eu não vou arriscar. Se ele for Cradilha, eu finalizo ele com meus remove do tipo Ice. Como eu disse, o meu B-Art que dá muito trabalho pra equipe dele. Ele foi War Turtle. Ele existiu até que bem. Eu não sei o que esse bicho pode ter. Então acho que eu vou Toxicroak aqui. Porque se ele usar algum do tipo Water, eu vou absorver. Ele usou Toxic, eu sou imune. Então tá tudo ótimo. Vou usar um Substitute aqui. Infelizmente a chuva tá acabando. Isso não é do lado das coisas mais legais. Eu queria ter knockoff nele. Eu acabei optando por colocar Poison Jab. Agora eu já não tô achando que foi uma ideia tão interessante. Mas eu não tinha muito como eu adivinhar que ia vir um Silvalli Poison na minha cara, né? Vou usar Poison Jab. Esse eu consigo... Eu não consegui. Acho que eu vou Electrode. Pra ver se eu subo a Rain. Saco ele. E Setupo com o Bjartkin finalizo. Eu tenho minha Dump Brock. Uma pena que ele não toca o Maruaki. Isso é uma pena mesmo. Eu não sei se eu saco isso. Se eu não saco. Ah, eu vou sacar, vai. Beleza. Vou Setupar. Ele não vai ficar, eu acho. Ele já trocou da outra vez. Ele provavelmente vai War Turtle de novo. Deixa eu fazer o cálculo de quanto que tira no War Turtle. War Turtle. Mais dois. Super Power já derrota. Deixa eu ver se eu preciso do meu Zemovedo tipo Ice. Para o Briviary, talvez. Vou usar o Icicle Crash nele aqui que já deve matar. É. É, Icicle Crash não. Slumber. Está com 50%. Os dois devem matar, mas eu não quero drop. Vou usar o Sub-Zero. Um. Eu tenho cinco turnos de chuva ainda. E ele tem cinco pokémons. Até onde eu sei, eu devo matar todos em um hit. Com exceção, talvez, do que ele cradir, ele já deve morrer. Com certeza. Até para o Icicle Crash mesmo, né? Eu já tinha feito esse cálculo antes. Só quero ter certeza. Nossa, 400%. Deixa eu tirar isso. Eu não queria arriscar e errar. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter Priority. Eu não sei se isso aqui aprende de Sucker Punch. Vamos ver. Barra Learn. Como é que se escreveu isso? Incineiro, ó. Incineiro, ó. Ah, Sucker Punch. Ele não aprende, ele não tem Priority, aparentemente. Foco Super Power mesmo. É. Ah, Silvalli. Bom, deve sobreviver. Mas aí o meu Toxic Crew, que mais Kinder, deve acabar com isso. Dá a minha precisão desse troço. Ah, sobreviveu. Aquajete. Aquajete. Aquajete aqui. Aquajete aqui. Infelizmente, eu sou mais lerdo que isso. Eu sou mais lerdo que isso. Agora eu já não tenho mais certeza se está tão garantido. Uma pena. Bom, vai morrer agora para o Aquajete. Não morreu. Mas agora ele vai morrer para outro. Com certeza. Eu posso usar... Eu poderia usar Super Power predicando o Braviary. Mas eu não sei se vai... Super Power não. Porque Super Power é um mid-ground play, né? Porque se ele ficasse, Super Power matava. Se ele fosse o Braviary também. Porque se eu usasse a Seiko Crash, eu não tenho certeza se mataria nessa range. Ele sacou o Maruaki. Mas eu ainda estou... Mais um. Isso aqui morre. Com certeza. Braviary. É mais rápido que eu, com toda certeza. Toxic Croak já não vai servir muito. Porque ele praticamente... Bom, ele é mais rápido que isso, pelo menos. Será que vale a pena? Que o Kindred já deve finalizar o jogo de qualquer forma, né? Eu vou usar a Aquajete só para dar dano nisso aqui. Talvez eu tenha chocado o jogo. Eu queria deixar isso claro. Eu sou mais lento. Oxi. Acho que eu vou usar... Bom, eu vou usar esse Beam. Eu queria usar Surf, mas... Acho que eu choquei o jogo. Aí foi Silvalli. Sacou. Me parece que aquilo é Scarf. Defense Noroar. Será que isso aqui é Scarf? Isso aqui costuma ser Scarf? Bom, eu não tenho por que arriscar. Eu acho que eu vou Toxic Croak mesmo. Eu vou usar o Drain Punch. Se eu tivesse ficado, eu ia usar o Water. Bom, eu não ia precisar do Toxic Croak para mais nada também, de qualquer forma. Recupera um pouquinho da minha vida. Agora eu também gostaria de ter Sucker Punch para dar um daninho nisso aqui. Mas, na verdade, eu vou descobrir já se ele é Scarf ou não também agora, né? Ele é Scarf. Dificilmente a Kindra vai sobreviver. Será que sobrevive? Ah, eu acho que vai ser tenso. Uh! Sobrevive. Didi. Bom, primeiro jogo. Fomos bem. Vou ver se eu acho mais um então e eu já volto. É, aí. Temos um time com... Eu não sei. Eu sei que isso aqui vai ser chato de derrotar, velho. Deus me livre. Eu vou tirar Poison Jab. Ah, não. Vou deixar, velho. Não vou mexer no time agora, não. Vou começar com o Electrode, que eu consigo dar Taunt se ele tiver algum entry hazard ou algo assim. Ah, beleza. Eu tenho quase certeza que ele vai usar Volt Switch. Ou Taunt. Agora eu tenho uns 50-50 aqui. Bom, se ele usa Taunt também, eu... É, eu vou fazer isso. É, se ele usa Taunt, agora eu uso Volt Switch, porque ele deve estar preso. Ele não tem nenhuma Electric Immunity aqui. Ele tem isso aqui que resiste bem, mas whatever. É, ele é Dragon Grass com velocidade de 217. Eu não preciso de... Será que vale a pena aí, Kindred, já usar um Ice Beam? Eu quero ver quanto isso aqui tem de... Exeggutor. Eu acho que é assim que se escreve, né? Exeggutor. Alola. Ele tem SDF bem baixinho. Vai tomar um Ice Beam no meio da cara e vai morrer. Eu vou voltar a Electrode. Nossa, ele ficou, gente. Que... Meu Deus. Muito babaca, velho. Caramba, vou ter que quebrar essa porra agora. Nossa. O cara ficou, velho. Podia ter tomado um... Bom, eu vou usar Poison Jeb aqui, porque eu tô sacando isso aqui, basicamente. Isso aqui ia ser bom pra um monte de coisa, mas... Ah. Como é que eu ia predicar? Ah, devia ter usado Substitute. Puta, eu vou se criticar o Hit na cara. Vou usar Substitute aqui. É. E eu acho que ele não vai nem quebrar meu Substitute, diga-se de passagem. Quebrou. É uma Roll. Droga. Mas como ele é mais lento, eu vou ter meu Substitute e eu vou ter a chance de... Ah, lá. O menino. Dos Clops. Ahn. Eu devia ter feito o cálculo do investimento pra saber se quebrava com Nightshade também, né? Foi bem bobo da minha parte. Se eu tivesse a porra do... Se eu tivesse, cara. Se eu tivesse... Se eu tivesse o Knock Off aqui, esse é tão mais fácil de lidar com isso. Eu vou mexer, eu não vou... Vou esperar, não. Tirar o Poison Jeb e o Burn Knock Off. É. Melhor play mesmo. Põe, eu pego... Nossa, esse Knock Curse tá bonito de se ver, hein? Eu acho que deve ser o Tewit Kio agora. Se eu não morrer pro Curse por algum motivo. Se deu os Clops aí, isso é um saco de lidar. O que eu faço contra essa porra desse bicho? Nós sabemos que ele é Defensor Físico, pelo menos. Vou dropar um Draco aqui. Ele deve morrer. Ah, isso. Nossa, aquele play de colocar o Exeggator, velho. Meu, eu tô... Pensando o que esse cara tá querendo até agora, mano. Foi o Charizard. Ah, eu acho que eu vou Ux aqui. Acho que é um play adequado. Ele é Beledrum, meu Deus do céu. Subi uma Indensa aqui. Agora eu vou Kindra. O Cerf deve matar. E eu devo ser mais rápido. É. Sacar o Axe. Obrigado. Swords Dance. Uma pena. Infelizmente, ele tem esse dito. Esse dito vai ser muito tenso. Aquele play do começo, eu já podia ter me livrado daquela porcaria daquele Exeggator. Vou usar esse Co-Crash aqui. Agora ele vai dito. Vai me copiar, obviamente. Estamos na Bad. Mas pelo menos a chuva tá acabando. O que já me ajuda bastante. Nesse caso, agora já não vai ser mais tão importante a chuva. Eu acho que um Aquajete aqui, será? Ou saco o Kindra? Isso aqui é lento. Isso aqui é frágil. Vou dar um Aquajete pra já causar dano nisso. Eu tenho chance de matar, porque provavelmente o dito transformado. Ele vai ter 9,7. Aqui tá bom. Ah, já morre. Bom, é porque ele tá calculado errado também. Né? O HP fica com 230 e pouco. É o meu Aquajete. Deve matar. Uh, crítico então? Mais fácil ainda. Graças a Deus não recompensamos um cara que está jogando mal para caramba. Ahn... Matar isso aí de uma vez. Ei! Olha o Sérgio. Foco Sérgio. Um Aquajete já deve matar. Ahn... E o cara perfeitou. Vamos achar outro então. Ahn... Esse time de chuva tá bem legal. Bem divertido. Uma pena que provavelmente Kindra não deve passar de uma semana na tier. Ahn... Opa! É, mano. Quando você começa a jogar na ladder assim, você pega essas coisas. Isso aqui deve ser aquele set dual screener muito louco. Deve ser, né? E isso aqui... O cara deve estar querendo mostrar a dominância na ladder. What the fuck, velho? Vou até ligar o timer aqui. Porque eu... O que esse cara tá querendo arrumar aqui? É... Que porra de set que é esse? Good luck. Buena sorte. Olha o cara, velho. Ahn... Ele pode ser prankster. Ele vai conseguir subir uma screen só. De qualquer forma. Vai ter que escolher qual das duas ele quer subir. Miao, acho que é um bichinho bonitinho, né, cara? Ahn... Eu não sei se ele tem muita... Ele vai ser muito bom nessa tier. Eu sei que só pela habilidade dele já dá pra dar um crédito, né? Porque prankster é uma habilidade muito boa. Embora na sétima geração tenha sido nerfado, né? Ahn... Prankster agora, pra quem não sabe, não funciona mais contra dark types. Então... Ele usou Calm Mind. Taunt. Beleza. Rain Dance agora. Pra subir minha churrinha, coisa e tal. Ele usou Struggle. Ele é 100%. Eba! Ainda ficou paralisado. Thank you, God. Ele vai passar no máximo um Calm Mind pra Clefa. Ah, GG. Pô, por que que você fez isso, véi? GG. Sai logo daqui da minha vida pra eu poder achar outra batalha, vai. Vamos. Perfeita, vagabundo. Eu vou achar outra batalha, porque... Que o cidadão da dominância ali tá osso. Vou ver se eu acho outra. Deixa ele ali. Oh! Nossa. Muitas coisas estranhas de uma vez. Me deu até uma confusão. E agora eu me arrependi extremamente de ter colocado no Coffit e tirado o... Ah, tudo bem. Mas pelo menos eu consigo lidar com ele. Agora vocês vão ver a dominância aqui. O mano... Bom, vou usar Taunt just in case. Ah, ele é um belo de um Baton Pass bem porco. Dominância Master. Tá, deixa eu olhar aqui. Eu acho que isso aqui pode ser Ring. Swift Swing. Pode ser Sheer Force também, se eu não me engano. Ele deve começar com esse bichinho aqui. Eu vou começar de Electrode, como de costume. Se ele começar de Tortera, parabéns. A Selvor. Sou mais rápido. Tome esse Taunt no meio da cara, trouxa. Hoje não. Hoje não. Bug e Bust. Atira até com um bom dano. Tome esse Thunder no meio da sua cara aí. Eu vou usar outro Thunder. Sem regredo nenhum. Se bem que eu posso guardar isso aqui pra subir a... Ahn... Eu vou usar Thunder mesmo. Ele foi Tortera. Eu vou usar Taunt. Se ele for... É... Não, senhor. Ele deve usar Arquake aqui. Infelizmente, eu tô gastando meus próprios turnos de chuva. Isso é bem chato. Eu só queria saber quanto que tira o Zimuv do Beartic. Neutro. No... Tortera. Puta que pariu. Nem precisa. O que que eu faço aqui? Eu não queria usar e gastar isso aqui. Porque isso aqui ainda pode me ajudar contra isso e contra isso. Eu devia ter pensado nisso antes também, né? Ahn... De tomar dois Bug e Bust no meio da minha cara. Ah, se dane, velho. É. Ele ficou... O de Hammer. Ainda bem que eu não troquei. Ficou para. Que não vai fazer diferença. Já que esse bicho é mais lento do que... Se eu só conferir o cálculo... É isso mesmo, Arnaldo? É isso mesmo. Ah, mas é Life Orb aqui. Nossa, olha. Todo esse tempo eu fazendo cálculo com Life Orb. Isso é louco. Vou usar Icicle Crash. Goodbye. Não teremos Rocks no meu campo. Se ele for a Selver, ótimo. Querendo colocar Spikes. Porque eu já mando um Aquajet no meio da cara dele. Ele já morre também. Ahn... Togetic, eu acho que deve morrer pra... Togetic... Togetic... Suporte. Zimug deve matar ele também. Não mata 100%, mas pode matar. Ahn... Seria você... Swift Sim? Não tem porquê não ser, né? Deixa eu ver o Toxicroak aqui. Rampeio? Vamos ver se isso aqui tem alguma coisa. Ele pode ser Shell Smash. Isso vai ser triste. Não vai ter jeito não. Foda se ele poxer a Smash. Eu tô numa situação muito desconfortável. Ahn... É, eu não posso deixar ele... Foda que se eu fizer isso... Bom, eu tenho Kindra ainda pro Togetic, eu acho. Kindra... Eu tenho esses Pax, mas ele é Last Orb. Proguei... Ice Beam... Hydro Pump... Só se for na chuva. Sem chuva, morreu o pé do frango. É... Eu não devia ter sacado Electrode mesmo. Ahn... Talvez eu deva a Uxie e usar Thunder Wave? Se eu conseguir... Ahn... Eu torci pra ele não usar Star Smash. Ah, ou ele usou. Agora eu preciso sobreviver a um hit dele. Na chuva. Waterfall. Mais dois. Stab. Deve ser Life... É, não é. Ele é White Orb. Bom... Vamos torcer pro gordice do... O que se aguentar. Ahn... Não! Bom, agora eu devo ser mais rápido aqui. Ah, eu sou mais lento. Acabou. Ahn... Ahn... Esse Fringe importou pra caramba. Porque eu ia conseguir lidar com isso perfeitamente. Mas tudo bem. Eu saquei o Electrode por livre e espontânea vontade também. Então dane-se pra mim mesmo. Ahn... Ahn... Usou Substitute aqui. Ele deve me matar. Ele deve ter outro Moon. Que Moon que tem esse troço? Ronteio. Waterfall. Sucker Punch é esse Beam. Eu não sei se... Bom... Obrigado. Subiu um Swords Dance. Será que vale a pena eu subir um Swords Dance? Ahn... Toxicroak. Hum... Drain Punch tira 51%. 52... Ele não tem nada que me mate. Acho que vale a pena subir o Swords Dance simp. Daí eu mato ele no próximo hit. Uh... Ele não tem nada. Que maravilha, velho. Bom... Ele deve ter... Bug Buzz dele vai passar. Mas eu sou resistente. Dá um daninho. Recupera minha vidinha. Ele ainda tem isso aqui. Que me dá um dano enorme. Mas eu tenho Knock Off. Então tá tranquilo. Vai tomar um Knock Off no meio da cara. Ele usou o Shadow Sneak. Quebrou o meu... O meu... O meu coisinho. Agora ele deve usar outro Shadow Sneak por no reason. Querendo causar dano. Não vai me matar. Nem vai causar tanto dano assim. Eu espero. Hum... E vamos ver. Ah... Ele usa o Destiny Bond. Graças a Deus. Eu sou mais rápido que ele, né? Então... Eu vou usar outro Swords Dance. Porque ele não vai poder usar duas vezes o Destiny Bond. Ótimo. Nem me matou. Toxic Croak, mano. Toxic Croak. Infelizmente agora ele pode entrar de... De Del Fox. E vai me obrigar a trocar, né? Droga. O que que eu vou sacar aqui? O Breviary é mais rápido porque eu sou Scarf. Mas eu não sei nem quanto tira disso. Será que vale a pena? Yuxi? Acho que sim. Eu devia ter subido outro Substitute. Mas aí ia ficar nessa... Coisa de... Ah... É... Vamos subir um Rain Dance. Ah, não. Não vou subir Rain Dance não. Por causa daquele bicho lá. Colocar Thunder Wave. Ele é Dazzling Green. Sai Shock. O Braviary. Agora eu não sei o que tira mais. Se é Brave Bird... Bom, Brave Bird deve dar um dano enorme, né? Deu Fox Contra Graviary Mas eu não sou o Damante Eu sou o Damante sim Só o Damante? Não me lembro? Só o Damante Graviary Ah tá Eu abri outra calculadora Brave Bird mata Ok Que bem que o Turn deve matar também O Turn tira 51 A 64 Bom ele não mostrou o item Ele pode ser 7, imaginou? Kindra aqui Vai ser menos útil do que o Bjarth Que eu acho Não, acho que o Bjarth vai ser menos útil Vou usar o Turn aqui Togetic tem alguma coisa pra mim Togetic É E Arctic Mais 2 Uh Sem chance Sem chance Bom Acho que o Z-Move já mata Sem você topar É, vou usar Yey Pra ele entrar com aquela porra de novo Ah, ele entrou Cadê o Fox? Oba Vou usar o Aqua Jet Só pra causar dano O Braviary Acho que eu vou usar o Turn aqui E o Turn quanto tirava mesmo? Ah, não tinha Ainda bem que eu abri duas 54 e 64 54 54.1 Causou dano nele mesmo Foi um Ah, vou usar o Turn Isso O Toxic Croak Vamos dar o Drain Punch Caso ele se tupe Ah, Freeze não Ah, véio Que desgraça Primeiro aquele Flinch Agora é isso Come on, véio Nossa, isso foi tão imbecil, cara Olha isso E o cara se tupando até a alma Eu tô ferrado Agora eu E é lógico que eu vou ficar Frozen pro resto da minha vida Ah Isso foi imbecil demais Vai tomar No Piii Ops Ah, cara Foi deprimente isso Ó Nossa, eu sobrevivi Nossa senhora Por pouco que eu não Ó Eu ia ficar muito salgado, véio Quer dizer Eu já tava muito salgado Como vocês puderam reparar Esse cara me roubou Do começo ao fim da partida, véio Que isso Que que é isso, mano Pelo amor de Deus É Bom Acho que essas foram As primeiras partidas Que eu fiz Na Em NU Vou achar mais uma, vai Vou achar mais uma E daí eu já Inclusive Acho que eu já quero gravar Até o episódio da próxima Hoje mesmo Esse time tá bem estruturado Bem estruturado mesmo Esperamos que não seja um Bottom Pass Pra esse Necrozmo Senão isso vai ser bem chato Eu vou começar de Electrode Que nesse matchup Não faz tanta diferença Vou usar Taunt Beleza Vou Ux Do Heavy Slam Beleza Acho que eu vou colocar Rocks É Acho que é um play interessante Se ele voltar Necrozmo Aí não tem o que fazer mesmo Vou subir um Rendance Vou usar aí o Turn Foi o Hitmon Lee Ele deve ser mais rápido Que eu, né Vou usar o T-Wave Just in case Limber 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 Meu Deus Ele não é um Burden, velho Por quê? Nossa Eu tô lidando com Deus Eu tenho que aceitar isso Você é louco, velho Tem que aceitar que jogar contra deuses É um negócio que não é pra qualquer um Meu Deus Ele é Limber, mano Que isso Tô chocado mesmo Ele foi o Porygon 2 Pegou o Swift 5 Acho que é irrelevante Eu devo derrotar ele com o Hydro aqui? Devo Sobreviveu Mas agora ele não sobrevive ao próximo De qualquer forma Goodbye Bom, só de lidar com esse Porygon Dessa primeira temporada de Range Já é ótimo Ele não tem nada que me toque muito Necrozma Pode suportar relativamente bem meus danos Ele foi pra isso aqui Talvez predica Ah, eu acho que eu perdi por inatividade Essa Ah não, ele perfeitou Graças a Deus Imaginou? É... Eu não sei quanto vai tirar Eu vou fazer o cálculo Não quero perder pro lendário Limber Limber Hitmonlee Eu nem sei porque eu vou calcular também Porque se o cara tá Usando um Limber Hitmonlee Qual que é a chance dele tá usando coisas standard? Bom, meu Surf deve matar Mac Punch Tchau Nossa, olha só Isso aqui é Assault Vest Puta que pariu É Assault Vest Meu Deus, é Assault Vest Eu tô lidando com isso mesmo Santa Mãe de Deus Eu tô lidando com o lendário Limber Assault Vest Hitmonlee Que isso Ah, minha chuvinha tá acabando Meu Kindle vai tomar dano Isso é péssimo Ah, mas tudo bem Porque Porque nada Eu acho que eu vou tirar ele daqui Ah, infelizmente não deu tempo Ah, eu não posso contar com o Biart Aqui pra finalizar o Stilix Mas A não ser que eu esteja setupado já, né Acho que eu vou Electrode É Ele deve usar Volt Switch de qualquer forma É Virizion tá tranquilo Eu vou conseguir lidar com o Braviary Ahm Agora nós temos que ficar Bom, ele tentou usar o Stilfrock com o Necrozman, não foi? Ahm Então tem o Stilix Eu não sei quem é o Stilfrocker dele, mas Vou usar o Rindance Tchau Vou usar Surf pra não correr o risco de errar o Hydro Ele é Sturge É, normal Sem maiores problemas Beart Aquajet Eu não preciso usar Aquajet É, bom Eu quero usar Aquajet só pra mostrar a dominância mesmo Ahm Eu poderia ter sido topado também Mas vai que ele dá um Ele não Não poderia ter sido topado de forma alguma Necrozman Deixa eu fazer o cálculo Necrozman Usar Beart É Só se ele tivesse e-movie Uma chuva Humm Vou ter que se etupar Terei que se etupar Terei que se etupar Não tem outra opção Tercei pra ele se etupar também Tomara que ele não use Thunder Wave Cara, senão eu vou ficar Fulparo há 150 anos Ah, ele tem o Zemoji Mas não é Stab É, foi o que eu imaginei Isso não ia adiantar nada Vou usar Slammer Aqui Minha vez Ah, ó Adeus, Necrozman Vinicius não deve morrer O Rotum Ele é mais lento que eu Eu só quero ter certeza Se o Rotum não morre pra Olha eu calculando Novamente com Um Life Orb Aquajet tira de 80 87 Ah Vou ter que ir por Wicycle Crash Miss Bad Ele é Scarf mesmo Eu devia ter usado Water Oh, man Come on Tudo bem Eu sou o Braviar Scarf Vou dar um Brave Bird Aqui Hum Eu vou perder essa Eu acho Ele vai usar Volt Switch Agora Vai entrar esse Verizion Que deve ser mais rápido Do que eu Não, na verdade Não Na verdade Não Na verdade Eu tenho chance De vencer ainda Vou dar no Coffee Só pra dano mesmo Porque Eu não quero É um Verizion especial ainda Diga-se de passar É Dei sorte ainda Mas tudo bem Porque o meu O meu coisinho Vai ser mais rápido Não Ele é mais rápido Ele é 300 E lá vai Pedrada É Ele vai ganhar agora Não tem chance De eu ganhar Infelizmente Eu perdi essa Eu vou matar Esse aqui Mas ele Vai ter Ele é Scarf Também Eu devia ter usado Bom Mesmo se eu tivesse usado Aquajet Não ia fazer diferença Aquajet Mais dois Na chuva Tirava De 73 A 83 Bom É isso aí Então É Você poderia ter vencido Eu não poderia ter vencido Na real Na verdade Eu poderia sim Crap Se eu tivesse usado O Bom É O fato é o seguinte Eu devia ter usado Water Cadê o Deixa eu ver uma coisa aqui Bjarke Bjarke Quando que Bjarke Caiu Beleza Derrotei o Necrozman Ele foi Diz o Vult Switch Devia ter usado Water Shuriken Ali Water Shuriken Water Eu deveria ter usado Water O Aquajet Nossa Hoje está difícil O Aquajet E se eu tivesse usado O Aquajet Ali O que que teria Acontecido O Rotom Teria tomado dano Eu teria o Toxicroak Para saque Eu poderia ter usado Brave Bird Livremente Senão ele perderia O Rotom E caso ele entrasse Rotom Eu poderia Fazer alguns saques Alguns saques Não No final Ele derrotaria Ficaria Rotom Contra Braviary E Toxicroak Eu tenho quase certeza Que o Braviary Na verdade Ele usava O Switch O Braviary Iria morrer Mas o Toxicroak Resistiria Daria na cofre E eu finalizaria E venceria o jogo É Eu poderia ter jogado Melhor essa Seguindo esse Esse passo a passo Que eu dei aqui Agora Bom pessoal Essa foi a primeira Live em NU Então espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Também Não deixe de se inscrever Para não perder os próximos vídeos Que estão vindo por aí Inclusive a parte 2 Do NU Está chegando Então é isso aí Eu agradeço a todos Que assistiram até aqui E bom É isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E valeu Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço E aí